Domingo de manhã Ó o jogo, tá bom, hein! É sério! Quando eu era namorador, eu me ia lançar com a palavra Quando eu era namorador, eu ia lançar com vontade Quando eu era namorador, eu ia lançar com vontade Esse aqui Deixa oi Deixa oi Eu me pensei O que deveria nesse inverno Ao que posso aqui Eu fosse com vocês E não é minha pele, eu não vou Eu queria ter um som Eu venho em estrada, nos passou em um novo lugar Ai, que chato E se eu tivesse agora, em beleza, eu vou aqui no carimbo É com Deus, me livre, eu não gostaria Estar agora no motel, em estrela, sem dubar E a minha filha no caralho E o que? Mas eu não gosto de ter um dia, eu disse aí Eu venho no jardim, te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de som Domingo de manhã Só por isso que eu bebo Domingo de manhã Segunda-feira é tarde Não Eu tô pensando amanhã de manhã que eu vou trabalhar Pra mim sim E o cara é o cacete Trabalhar é o cacete, eu quero o parra, pinta Porque o mar vai ficar pra mim E você esquece a gente Tia, como que é amanhã, trabalhar é o cacete Com o rosto de som Ah, toque a música, canta aí Ah, esqueci Já por ti Boa, né! Boa, né!